Fala tropa! Começou hoje o evento de verão do Blue Archive que eu tinha falado nas notícias da semana. Eles vão estar dando 10 tiros diários pra gente atirar nas duas novas personagens limitadas de verão. Então se você já pensou alguma vez em dar uma testada nesse jogo, essa agora é uma ótima oportunidade. Eu gosto bastante do jogo, foi por causa dele que esse canal começou, então eu vou falar um pouquinho dele pra quem não conhece. Pra mim o único ponto negativo que eu consigo falar pra vocês desse jogo é que infelizmente o jogo não tem em português. Apesar de estar lançado aí há muitos anos e fazer muito sucesso, não é muito grande aqui no Brasil, então nós não temos essa tradução pra português. Mas resta só coisa boa. Primeiro começando pra mim, o ponto mais forte do jogo é que ele é muito free to play. Eu nunca botei um real nesse jogo e eu tenho personagem pra caceta. Eu vou dar aqui meus 10 tiros diários, vamos ver se eu já dou sorte. Eu vou dar no banner da... deixa eu ver, tem essas duas personagens. Eu vou dar no banner dessa aqui porque eu tinha visto a galera falando que ela aqui é melhor. Aqui ó, a gente tem free. 10 tiros. Vamos lá. Vamos embora, vamos ver se eu dou sorte. Não, não veio 3... Ó, já veio de cara, 1, 3 estrelas. Eu dei 10 tiros e já veio 1, 3 estrelas. Tô falando que o bagulho é free to play, vamos ver quem que veio. Não é uma das do banner ali. Mas é uma... Bela mulher! Outro ponto muito forte nesse jogo. A arte das personagens é muito linda. O que não agrada a muita gente é que na hora do combate ali, elas ficam numa versão tib. Mas durante o resto do jogo, elas estão nessa versão gostosa aqui. Beleza, era um personagem que eu não tinha. E eu não sei porquê, mas eu tenho outro tiro de 10 aqui. Eu acho que eles deram no primeiro dia do evento, eles deram 10. E você ia pegar mais 10 por dia. E amanhã eu vou ter mais 10 aqui só. Vamos ver se sai outro já. Esse aqui não veio não, mas também não é assim, né? Bom, como vocês viram, o jogo é free to play. Eu acho que a chance de sair um personagem no jogo de 3 estrelas é uns 3%. É difícil de ver aqui porque tá dividido entre os personagens, né? 0.7, aí você tem que ir somando mais um trocento de milhão de bonecos aqui. Mas eu acho que no total é 3%, que aí é maior do que muito jogo. Como eu falei, as personagens são lindas. Lindas demais. E o jogo tem tudo basicamente que os jogos tem hoje em dia, né? Só que esse jogo faz bastante sucesso. Tem... Se é um jogo de RPG, né? De... Vocês vão ver ali como é que é a gameplay. É meio difícil de falar o tipo dela. Mas envolve os elementos de RPG que a gente tem em todo jogo. Você upa aí o level dos seus personagens. Você dá level up neles. Você upa a constelação. Tu bota arma, upa skill. É bem padrão e tal. Tem... Cada um faz uma coisa. Tem os... Os que dão... Dão dano. Tem os que são suporte. Tem os que são tanque. Tem toda essa parada aí que a gente já conhece. E eu vou mostrar aí como é que funciona a gameplay. Que fica mais fácil ainda aí de entender. Eu vou aqui no evento de verão que já acabou de começar. Vou entrar numa fase qualquer. Ah, outra coisa também. Além da taxa do jogo ser muito alta. O... O jogo dá gema pra caceta também. Vou botar um time qualquer aqui. Como é a primeira fase ali, o conteúdo vai ser muito fácil. É mais pra vocês verem como é que funciona a gameplay. Pra quem não conhece o jogo. Aqui, ó. Quando eu entro na batalha, os personagens ficam nesse modo tibia. E tem muita gente que não gosta disso. O jogo pode ser jogado no modo automático e no manual. Por exemplo, aqui tá no manual agora. As personagens batem sozinhas. Mas eu escolho aqui qual skill que eu vou ativar. Deixa eu ativar a skill dessa boneca aqui, ó. Tá bem lagado o jogo. Olha lá, tem uma cutscenezinha. Primeira vez que você usa. E olha lá, a skill dela, ela metralha ali. É que os bichos tão morrendo muito rápido. Que a fase é muito fácil. Mas a maior parte do tempo, quando for o conteúdo tranquilo. Você bota aqui no automático. É aleatório, né. As skills que os personagens vão usar. Isso é bem ruim. Se for um conteúdo difícil, você não consegue passar. Dependendo do automático. Porque a Yaya é burra. Ela vai usar qualquer skill ali. Mas tirando isso, é bem de boa ali. Tu joga no automático. E também tem os personagens. Você pode ver aquela personagem que apareceu ali, a lourinha. Ela não tá aqui em campo, mas ela tá no meu time. É que ela fica meio que de backup. É a mesma coisa que a personagem ali do helicóptero. Nesse jogo você tem os personagens que ficam aqui no campo. E os personagens que ficam tipo auxiliando. Tem a parada também de fraqueza. Essas coisas assim. Essa aqui é uma personagem que não tá aqui no campo. Que é a do helicóptero. Mas ela tá auxiliando aqui. Essa ouro, eu gosto muito dela também. Mano, a história do jogo também é muito da hora. No início parece uma parada mais bobinha e tal. Ali no cotidiano escolar e tal. Mas as brincadeiras, né? Que todo mundo aqui usa arma. É a parada desse jogo. Como vocês perceberam, todo mundo usa arma. Só que começa a dar umas merdas lá. O nosso protagonista é um cara comum. Que é o professor da... Ele é responsável lá. E ele é professor das garotas e tal. Não é nem professor. Ele faz parte da organização lá. Que gerencia as atividades escolares e tal. Chamou ele de sensei, né? Mas é porque é chamado assim lá no Japão. E ele é meio que responsável, né? Por ajudar as meninas e tal. Nossa, começa a dar umas merdas aí. Tentando ajudar geral. Toma tiro lá no pedaço. Começa a ter umas paradas mais dark mesmo. Galera, eu acho que não chega a morrer ninguém não. Mas tem uma galera lá que fica bem fodida. E aí também depois que tu passa a fase. Você pode simplesmente vir aqui. E esquipar. O que é uma delicinha aí. Pra quem tem pouco tempo pra jogar. Quer farmar as coisas rápido. Equipamentos e tal. Os itens aqui. Você só vem aqui e esquipa tudo. Coisa linda. Ah, essa personagem aqui deve estar chegando em breve também. É uma outra das novas de verão. Falam que ela é roubada pra cacete. Outra coisa que é muito da hora. Que esse jogo tem evento direto. Direto. Às vezes vários ao mesmo tempo. E não leva muito tempo pra fazer eles não. Como eu falei. Você pode fazer no automático. Ele só ficar farmando as paradas do evento. Depois que você faz uma vez. É legal ali. Que tem sempre coisa nova pra você fazer. Recompensas pra você pegar. Tem evento que dá boneco. Então é legal. O jogo tem um conteúdo bacana aí. Pra você fazer. Outra coisa que é importante ressaltar também. Que o jogo não é facinho, tá? Se você... De certas fases. Se for difícil. Se você não botar os personagens certos ali. Com o negócio de fraqueza. Quais skills certos. Você não consegue passar. O jogo não é tão simples quando parece. Você tem que entender mais ou menos ali. Como cada personagem funciona e tal. Pra passar os conteúdos mais difíceis. Mas acho que o ponto mais forte. Mesmo além do jogo ser muito bonito. As personagens. Elas serem carismáticas e tal. Ali na história. É que é muito free to play, ó. Eu tenho muito personagem. Já você vai ver. A galera aí que joga há bastante tempo. Tem muito personagem. Então é basicamente isso. Se vocês gostaram aí do jogo. Acharam da hora e tal. Já tiveram curiosidade alguma vez de jogar. Esse é um bom momento. Vocês vão estar pegando aí bastante tiro. Dá pra pegar aí. Os personagens de verão e tal. E no início do jogo é bem legal. Porque você tem muito conteúdo pra fazer da história. Entendeu? É muito divertido o jogo no início. Se você tiver alguma dúvida. Tem o meu vídeo lá. Do guia de iniciante. Foi o primeiro vídeo do canal. Que eu fiz pra tentar ajudar a galera. Não tem quase conteúdo nenhum desse jogo aqui em português. E lá eu explico tudo. Tudo do jogo. É um vídeo de 40 minutos. Que tu vai entender tudo aí do bagulho. Se você tiver começando. É uma boa lá você ver esse vídeo. Pra você não se ferrar aí ao longo do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal que não for inscrito. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Tchau.